E aí pessoal, hoje eu estou aqui mostrando para vocês a pintura do tanque que eu tive que refazer, né? Quando eu trouxe o tanque aqui para Araruama, eu trouxe ele tudo embolhado no plástico, o que aconteceu? Eu não sei se porque não tinha secado direito, né? Porque pede 72 horas para secar, para... Para coisa mecânica, para você pegar, tocar nele direito assim com força e tal, não sei se foi isso, eu sei que a pintura ficou toda trincada, toda, toda trincada. Então eu fui e listei de novo, ele todo de novo, né? Comprei uma lixa 80 da água para lixar onde ficou os trincados, espalhado em vários lugares, depois lixa 320, lixa 400, né? Aí eu pintei três demãos de tinta, foi mais três demãos de verniz, né? Eu pintei em cima do... Eu fiz aquela bancadinha ali, como vocês podem ver o jornal, que está a marca de tinta, mas não foi aqui não. Eu pintei naquele canto ali, do lado daquela churrasqueira velha ali. Porque aqui, como vocês devem estar escutando aí, aqui sempre venta, não para de ventar nunca. Então eu fui pintando ali, quando o vento estava falguinha, estava paradinha, eu pintava e tal, de manhã realmente estava ventando muito pouco, comparado com agora. Né? E aqui, nesse pedacinho aqui, eu fiz a última demão de verniz. Eu fiz aqui, eu botei para cá, porque ali já estava pegando sol, né? Eu botei para cá, eu dei a última demão de verniz aqui em cima. E agora ficou a pintura totalmente sem defeito, como vocês podem ver. Não ficou nenhum defeito assim, daquelas manchas, aquele escorrido que tinha ficado aqui, né? Como eu repintei, né? Tomei mais cuidado, né? Aqui ficou esse defeito aqui, ó. E aqui também, que isso aqui tinha ficado já. Só que o máximo mesmo eu queria corrigir, né? Aqui ficou também esse defeitinho aqui, ó. Mas se você afastar um pouquinho, você já não enxerga mais esse defeito. E, né, você vê que aqui a lateral ficou perfeita. Ficou tudo perfeito. Só os defeitos que ficou, é o defeito que tinha que passar massa, né? Era o que tinha que passar massa, que eu não tenho, não passei, né? Mas agora ficou sem mancha nenhuma, sem nenhum escorrido, né? Vou usar essa latinha de tina aqui de exemplo. Os escorridos aconteceu porque eu apliquei muito de perto. Cara, você tem muita tentação de você apertar de perto assim pra aplicar. Porque sai um fumaço, é um fumaço, um vapor. Nessa distância, é um vapor. Um vapor. Você tem a tentação e você faz, né? Primeira vez que nem aconteceu comigo, você vai se aproxima. Aplicar. Porque você não acredita, você não acredita que aquele vapor vai pintar. A pessoa acredita que aquele vapor vai pintar. Sabe? Você vai aplicando assim de longe, você não acredita. Você acha, porra, não tá pintando, não tá pintando. Aí você vai de perto. Aí nisso que você vai de perto, aí que dá o escorrido, dá o excesso de tinta. Né? Isso aqui eu botei pra poder tampar o buraquinho aqui do... Do parafuso, um palito de fósforo. Aqui no buraquinho do parafuso. Onde o parafuso é o símbolo da Suzuki, né? Ou aquele símbolo intrúdico que eu queria, daquele mais novo. Mas é isso aí, né? Agora sim, está pintado. E detalhe, agora, dessa vez, é que vocês não vão sentir. Da outra vez, aquele outro verniz que eu usei ficou muito liso. Dessa vez não. Dessa vez a tinta, ela tá áspera. Você passa o dedo, você sente o áspero. Né? Ou seja, você tem que passar a lixa 2000, que eu comprei também, e fazer o polimento. Mas eu não vou fazer. Porque era justamente esse efeito ásperozinho que eu tô passando, que eu tô sentindo, ó. Justamente esse efeito que eu queria dar. E agora deu e funcionou. Depois vocês vão ver... Eu pintei até aqui no sábado. Né? De manhã eu vi o efeito sexta-noite. Sábado de manhã eu pintei. Eu fui correr atrás da tinta lá. Comprei tinta, verniz, lixa e tal. Lixei, pintei. Né? Sexta de noite eu lixei alguma coisa com um pouquinho de lixo que eu tinha. Sábado eu pintei. Amanhã, domingo, antes de ir embora, eu vou botar na moto. Só que eu vou botar, não vou nem tirar o negócio aqui de cima. Né? Eu já botei o... Precisa pra ver o outro lado ali, ó. Eu já botei já a torneirinha. Mas eu vou botar na moto e vou deixar em cima da moto. Que é o melhor lugar pra deixar. Não é de deixar de guardado. Esse apoio aqui é meio bamba. Esse apoio que eu fiz aqui com a bateria velha. Achei que a bateria é velha. Engraçado que por baixo, né? Eu já botei a bateria da outra vez e não deu nenhum defeito. O defeito só deu por cima, né? Daquela vez. Tudo bem. É... Então eu vou botar por baixo. Eu vou deixar na moto, já na moto o tanque. Que na próxima vez que chegar, eu posso sentar na moto. Aí eu ponho a gasolina e a gente vai dar uma volta já com o tanque novo. Mas aí, antes de ir embora, eu tiro a foto já com o tanque novo. A moto já com o tanque definitivo. Então eu até tiro aquele papelzinho ali de cima. Põe a tampinha. Não sei. Vamos ver ainda. Mas o que é certo é botar... É que eu devo botar. Aí vocês vão ver aí, tá? É isso que eu queria mostrar pra vocês. Tchau.